Lidl Angel Português Ai não, filho! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia lave com sabão Boa higiene é a missão Espirrar é normal, mas seja um herói Espirre no cotovelou e não fique dozói Gernos fazem mal, mas tudo vai ficar bem Se espirrar na mão, passe água e sabão Eu vou te pegar! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia açoe o nariz Boa higiene nos faz bem Quando o nariz escorre Preste atenção Açoe no papel Bem melhor agora, viu só? Escorrer é normal Você vai ficar bem Saia o papel no lixo E lave as mãos também Tá pronto pra comer frutas e legumes? É, cabrão! Obrigado! Hum, venham ver! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia a coma me te faz bem Frutas e legumes dão força também Na hora da fome Não deixe de comer Frutas e legumes vão nos defender Legume é saboroso Cheio de vitamina Fruta é tão gostosa Leve e deliciosa Leve e deliciosa Leve e deliciosa Leve e deliciosa Quem vai querer um picolé? Leve e deliciosa Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia deve se secar Pra doente não ficar Depois de sair da água Passa assim baixinho Pegue a toalha E segue direitinho Fica seco e saudável Não fica molhado Quentinho é gostoso Sequinho é irado Para ter saúde é só me escutar É tão fácil, quer tentar? Todo santo dia se cuidar assim Segredo da saúde é esse sim Uuuh! Afa! Quadinha! Tchau! 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 Tchau!